Hoje o nosso bate-papo é com o Fabrício Cunha, assessor jurídico da CNA. Vamos falar com ele sobre uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que autoriza inventário, partilha e divórcio pela via extrajudicial mesmo quando há menores e incapazes envolvidos. Fabrício, mais uma vez conosco, seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui novamente na Rádio CNA e uma saudação também aos nossos ouvintes. Fabrício, a medida pretende, claro, simplificar o processo que até então precisava de processo judicial. Na sua opinião, uma decisão inovadora? Sim, exatamente. O CNJ vem tentando desafogar o Poder Judiciário e há um tempo ele permitiu que os divórcios e os inventários fossem feitos também em cartório desde que não houvesse menores ou incapazes. No caso de divórcio, só era permitido se houvesse consenso entre os cônjuges e se não houvesse filhos menores de idade ou incapazes, como filhos deficientes, por exemplo. Nesse caso, essa dissolução conjugal, essa separação, só podia ser feita na Justiça. E o porquê disso? Porque havia necessidade de se ouvir o Ministério Público, que nesse caso funcionava como fiscal do ordenamento jurídico e como fiscal nas causas em que há interesse de incapaz. Esse procedimento judicial era mais demorado e muito mais burocrático. O Ministério Público, só ressaltando, ele continua, obviamente, atuando nesse procedimento agora mesmo em cartório. Falando ainda em cartório, com essa mudança, a única exigência fica ainda aquele consenso entre os herdeiros para que esse inventário possa ser registrado? Sim, é necessário sim o consenso. As partes devem estar com essa vontade de realizar esse procedimento e eles precisam ter resolvido em relação, por exemplo, a questão testamentária não pode ter ali briga, né? Vamos dizer assim, entre os herdeiros. Porque se houver, aí terá que ser na Justiça. E para quem está nessa situação, seja de inventário, partilha, divócio, o que é que precisa fazer? É ir a um cartório? Segundo o Conselho Nacional de Justiça, por meio da alteração da Resolução 35 de 2017, agora isso poderá ser feito em cartório. Isso já era permitido nos casos de divórcio e inventário sem interesse de menores e incapazes. E agora, mesmo nesses casos, isso pode ser feito em cartório. Mas há alguns detalhes, como ainda assim será necessário ouvir o Ministério Público e nos casos de guarda, regime de visitação e alimentos, isso deverá ser previamente resolvido na Justiça. Mas, sem dúvida, facilita muito a vida das pessoas, especialmente nesses cenários, como divórcio e inventário, em que as pessoas tendem a querer resolver logo. Ou seja, os cartórios precisam enviar essa escritura do inventário ao Ministério Público quando houver menor de 18 anos ou incapaz envolvidos, é isso? Exatamente. E caso o órgão não concorde com essa divisão, o que é que acontece? Aí o processo vai seguir pela via judicial. E em caso de divórcio consensual, Fabrício, envolvendo casal com filhos, menor ou incapaz, essa dissolução do casamento, ela pode ser feita em cartório ou tem que ser resolvido judicialmente? Não. Se o divórcio for consensual, mesmo havendo filhos menores ou incapazes, ele pode ser feito no cartório. A única ressalva é que o regime de guarda, de visitação das crianças, por exemplo, e a questão de alimentos, tanto para os menores, quanto para, eventualmente, um dos cônjuges que queira pedir alimento ao outro, isso deverá ser resolvido previamente na Justiça, antes de haver essa tramitação no cartório. E com relação aos custos cartorais e judiciais, é possível a gratuidade? Sim, exatamente. O Código de Processo Civil prevê, ratifica uma legislação mais antiga sobre a gratuidade de justiça. Então, aquelas pessoas que não têm condições de arcar com as custas judiciais, elas podem pedir ao juiz a gratuidade de justiça. Mas a resolução do CNJ deixou claro que essa legislação também é aplicável no cartório. Então, a pessoa que não tem condições de pagar as custas, os emolumentos cartorários, ela poderá fazer uma declaração de por suficiência, declarando que não tem condições de arcar com essas custas, e ela vai submeter isso ao tabelião, ao cartório. E sobre aquele inventário negativo, do que se trata? O inventário negativo, ele é realizado quando a pessoa não deixa bens e não deixa dívidas. Geralmente, ele existe para que os herdeiros possam comprovar, tanto para o Estado, quanto para a sociedade ou para a instituição bancária, que aquela pessoa faleceu, não deixou bens e não deixou dívidas. Esse inventário negativo, ele também é possível de ser realizado no cartório. Se o positivo, que é muito mais burocrático, tem muito mais exigências, ele pode ser realizado no cartório, o negativo também pode. Só para a gente fechar, então, como é que a CNA avalia essa permissão pelo CNJ? É uma permissão, uma autorização benéfica, não só aos produtores rurais, mas para a sociedade em geral, porque é muito mais rápido, mais célebre e menos burocrático. Imagina que um produtor que tenha, por exemplo, filhos menores tenha que se divorciar, vá divorciar e agora não vai precisar mais submeter ao poder judiciar esse pleito dele com muitos prazos e, enfim, entrar na fila ali do processo para ser julgado, que tem uma tramitação mais demorada. Agora, ele procura um advogado, e isso é importante ressaltar, que é porque, não é que, porque é no cartório que a pessoa não precisa mais de advogado. Não, não é isso. A pessoa precisa de uma assistência jurídica, ela precisa procurar um cartório depois que ela já procurou um advogado ou um defensor público. Então, com essa assistência jurídica, ela vai poder ir a um cartório e essa resolução, por exemplo, dessa separação, vai ser muito mais rápida do que via poder judiciário. A gente conversou com o Fabrício Cunha, assessor jurídico da CNA, sobre essa resolução do CNJ, que autoriza inventário, partilha e divócio pela via extrajudicial, mesmo quando há menores e incapazes envolvidos. Fabrício, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço.